Gente, se não imagina, tudo bem aqui em São Paulo, né? Eu tô... não, em São Paulo não, é Santa Catarina. Tô aqui, né? Capivara, Annelisa Clara. Tá bom? Bem-vindos. Quero conhecer cada um de vocês, tá? Vocês me chamou aí, né? Eu tô de Santa Catarina, tá? Não sei se é algum mercadinho, mas eu vou olhar. Depois, no outro vídeo, eu falo, tá bom? Seu presentinho pro Juan, né? Juan Carlos Viana Costa. Gente, agora... Vamos agora, em 10 minutos de vídeo, falar sobre vocês, né? Gente, tudo bem? Eu sou conhecida lá em Mato Grosso do Sul, tá? Lá em Mato Grosso, né? Tanto isso que eu comecei, né? Eu nunca estudei na minha vida, eu nunca trabalhei, eu nunca lavei nenhuma coisa. Eu sou uma capivara, né? Eu só fico em Mato, né? Mas eu vou ter uma moradia bem bonita, bem lugarzosa. Aí é o Edifício Andriele. Apartamento 201, perto do Banana Shop. Então tá, acertei. Perto do Banana Shop, é o Edifício Andriele. Onde fica o Juan, o Otis Robson, o Otis Robson, o Bentoro Robson, né? O Isabor Oliveira Santos e toda a sua família. A Pathy, né? Não sei se a Pathy ou a Patrícia vai vir me buscar aqui. Santa Catarina. Balneário, né? Daí, eu tô trazendo lembrancinho. Eu vou ver se eu compro... Minha mãe comprou um chocolate, né? Uma caixa de bombom. Eu vou trazer aí pro mate, pra lembrancinha. Pro Juan eu vou trazer só eu mesmo. Porque eu sou o presentão do Juan. Uma capivara. Capivara. O Juan é só a capivara com eu. Presentão. Né? Aí o Isabor também vou trazer... É... Eu vou trazer um chocolate pro mate, né? Vou trazer uma cruzinha pro Isaborvo. Vou trazer tudo que... Ah, gente. Eu não tenho tanta... Eu não tenho tanta dificuldade, né? Tanta dificuldade assim. Né? Mas... É muito bom, né? Rever com os amigos. E rever tudo que tá pensando. Né? E é muito bom. Gente... Muito obrigado por ter me aceitado. Tá bom? Me comprado aqui... Em Santa Catarina Balneário. Né? Balneário. Santa Catarina. Na Floripa, não. É Santa Catarina. Tá bom? Que Floripa... Fica mais longe. De Balneário. Até o Cristo Luz. Depois eu vou... Eu vou trazer aí... Depois se me peça no celular, viu? Mas eu vou pesquisar lá... No seu celularzinho... O que é Balneário Floripa. Né? Balneário Floripa... Outros... Outra cidade de... Santa Catarina. Florianópolis é outra cidade. Mas tem que ir de carro. Mas eu tô indo... Numa van do Correio Ducado. Tá? Ducado. Combi do Correio. Tá bom? Se eu não me engano, é... Ducado... Combi do Correio. Uma van. Né? Então, é muito bom. Você pode... Né? É muito bom que pode... Literar o adereço. Pode revelar seus anos passados. Então, tá. Obrigado aí. Tá bom? Tá apaixonado por uma capivara. Parece uma capivara. Parece uma capivara. Né? Muito linda, né? Perudinha. Daqui a pouco eu vou chegar aí pra vocês. Capivara. Tá? Então, tá. Eu tô aqui... Eu acabei de almoçar, né? Almocei... É... Capim? É capim. É capim. Capim, né? É... Eles deram capim. Lembra que eu fiquei só comendo. Né? Eu bebi água. Suco de laranja. Suco de uvinha. Suco de maçã. Suco de caju. Tá? Eu gosto muito de suco. Eu não sei fazer suco, mas alguém pode alimentar um suco. Fica muito mais bom. A pessoa fica forte, né? Então, se inscreva no canal. Vou me inscrever no canal do Otis Robson. É muito bom assistir. E sempre vou assistir com o Juan. Tá? Sempre. Vou assistir com você, Otis, com o Juan, com o Zabu e com o Mate. Ou com o Mate. Porque ele é muito cuidadoso. Vocês estudam lá no Instituto Educacional Emmanuel. Então, tá. É lá no Instituto Educacional Emmanuel. Lá em Cora Coralina. Eu nunca estudo. O Juan tá apaixonado. Apaixonado porque eu não estudo. Deixa disso, Juan. Deixa disso. Deixa disso. Tá? É muito bom. Mas eu sou mulher, tá? Então, para com isso, Juan. Eu que estudo. Sou um animal silvestre. Ruidor. Né? Capivara. Capivara. Então, tá. Obrigado, Tamate. Muito obrigado por sua proposta. Por seu jeito. Dez minutos, acaba o vídeo. Minha mensagem. Aí. Na outra sexta que vem. Depois dessa que já passou na outra. Vai ter mais mensagem minha. Tá bom? Vocês ficam preparados. Então. Não teve meio pouca ideia, né? Das pessoas verem a mensagem. O tipo. Deixar acordo, né? Alguém... Primeira pergunta. O Mate perguntou se eu gosto de massagem. Eu não gosto muito no pé, não. Que eu acho meio... Chato. Quando pega na minha pata. Eu não gosto. Então, ele pode fazer só... Nas minhas costas. Pode, pode, pode fazer. Pode sim. Mas meu pé eu não gosto, não. Que dá enjoativa, né? Então, tá. Algumas pessoas falaram que eu gosto de carinho. Eu gosto muito de carinho. Vocês podem ficar à vontade. Que tem muito carinho pra mim. Tá? Fica à vontade. Pegue em mim. Põe a mão em mim. Que eu gosto. Tá? Eu não fico braba, não. Isso eu vou usar brincadeiras com o Juan. Tá bom. Tem que sonhar-se comigo. Né? Então tá. Daí, muito que fez esse vídeo. Quem autorizou fazer esse vídeo foi o Isabor Oliveira Santos. Tá bom? É o Isabor que autorizou. Tá bom? Então, é muito bom que a pessoa vive mais... Mas muito coisado, menos reduzido. A pessoa pode ter... E é bem contigo, né? É muito... Ai, gente. Eu acabei de comer uma pamonha. E vou trazer pamonha pra vocês. Tá? Deixa eu receber dinheiro. Vou trazer aqui. Tá? Ou pode. Você pode comprar pra mim. Que eu não sei comprar, não. Tá? Eu não sei. Mas o... Eu... O dono aqui vai... Do mercado vai... Vai comprar. Vai deixar comigo. Depois eu trago pra vocês. Tá? Ai, ai. Ficou cansadinho. Então, obrigado. Pra todo mundo aqui. Quem usa mais tecnologia, tem menos. A favor. A pessoa pode fazer, né? Eu passo o roteiro mais tarde pro Isabor. Na segunda-feira. Não. Segunda-feira. Eu passo o roteiro. Vai chegar terça-feira. Pra vocês. Tá bom? O roteiro vai passar... Umas 15 horas. Vai chegar uns 300. Vai ser... Mais... Mais... 300 vezes. É... 48 vezes. E 70. Vai dar 70 mil. Eu faço a localização. Eu faço a localização. Tá bom? Aí você não pode nem rever. Eu faço a localização. Tá bom? Depois. Que eu não sei escrever. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É um animal. De quatro patas. Tá? Uma capivara. Eu não sei escrever. Mas eu vou pedir pra alguém me ajudar. Tá? Obrigado por assistir esse vídeo. Comente. Dê um like. E se inscreva no canal do Otis Robson. Ele vai trazer muitos vídeos pra você, se Deus quiser. E também é que cresça. Falou. Beijo. Obrigado. Obrigado.